Kaleb Não sei de viver virado Isso não é vida pra ninguém Virei amigo da lua Pois ela vive só também Preciso ser feliz Maluqueiro também ama Desde ontem que não durmo Virado na madrugada Eu sei que eu não sou perfeito Pois todo mundo tem defeitos Me deixa provar que eu sou Melhor do que eu já fui um dia E aí cê vai ver Que eu quero você No meu caminho Na minha vida Pra me fazer feliz Não, eu não vou aceitar outro não Eu não desisto dessa paixão Eu não vou aceitar Não tem quem mude a minha decisão Eu não vou aceitar outro não Eu não desisto dessa paixão Eu não vou aceitar Não tem quem mude a minha decisão Arrepio quando falam de você O real motivo eu não sei dizer Passa o dia, passa a noite Eu não pensei mais nada Só queria estar com você O semblante da quebrada mudou Então eu vi meu mundo perder a cor O coração ainda aguarda o que foi bom Aquele gosto do seu batom Não dá pra tirar você de mim Não vai adiantar me evitar assim Então fala comigo aí Até de logo esse celular Não dá pra viver assim Sem te olhar Não, eu não vou aceitar outro não Eu não desisto dessa paixão Eu não vou aceitar Não tem quem mude a minha decisão Eu não vou aceitar outro não Eu não desisto dessa paixão Eu não vou aceitar Não tem quem mude a minha decisão Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah Amém.